Finalmente, um website de apostas confiável Aposte nos seus jogos favoritos Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv Barra 15 Boa de Lilia Boa de Lilia é só pra me divertir mesmo, né? Nem pra ganhar, véi Isso aqui com isso aqui Isso aqui com isso aqui Isso aqui, dale, tá bom Deixa eu ver, mano Olha o time dos caras Controle de grupo, controle de grupo, controle de grupo Acho que a ult da Oriana Conta com o Kinnakeup, né? Bota Jimmy aí, first item Foda-se Será que o Nice tenta dar um xp dele aqui, véi? Mano O que é esse Ruger dele, véi? Você quer mesmo saber, véi? Não Caralho Qual a chance isso aqui da merda, hein, rapaz? Ai, não acredito nisso, véi Pegou, hein? Caralho, não acredito Mano, olha esse gank que eu dei, Dudu Que que é isso, mano? Caralho, véi Essa bolinha que eu tava aqui foi muito xx dele, véi Olha a vida desse cara, véi Morrer Caralho, eu tô chatinho, hein, mano De gameplay, cê é louco, véi Esses e os passinhos Pup, pup, pup Tudo muito... Caralho, mano Que, Nagazawa, pra quê que ele voltou? Será que era pra eu tentar acompanhar dele? Eu não vi My bad, tipo Nossa, coitado do cara Mid, olha o jeito que ficou a wave Caralho, eu tenho TP aí Eu posso TP aí, véi Se eles terem mole Eu preciso esperar o Miner gastar o W, véi Ah, véi Eu ainda vou morrer, quer ver? Ah não, o Haka não tem W Trolei, viado Eu tinha que ter tido um pouco mais de paciência pra essa play Tá, vamo lá Acho que o Mid e nosso bot já tá tiltado, mano Então Se eu e o Dudu tiltar Fudeu Não, tá relaxado aqui É, eu tô bem Eu não tô relaxado não Mas eu tô tentando ficar, vai Ele tá sem o E Dá pra agankar ele Tá sem flash também Tá indo, tá indo É, vai voltar já Voltando O Skarner tava aqui Ah, ele me viu, ele me viu Mas eu vou Bora, 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 bora Ele tá me vendo, ele tá me vendo Ele tá me vendo Bem, Dudu Nossa, que bolinha, hein Peguei, pô Mata, mata, mata Mata nada, será? Mata nada Hum, eu optei por dar um hit Antes de dar o R Dava pra matar ele, my bad Mano, o dano que ela deu Ah, foda que eu perdi muita way No top também Matou, será? Boa, mano É isso, véi Boa, irmão Bora, vou chamar o cara até de irmão Pra ele achar que nós é íntimo Ai, rapaziada Que cara pica Mano, essa era uma play Que tipo assim Era muito mais fácil a execução pra eles Do que pra nós Só que o Skarner trollou Então só agradece Acho que eu já fiz Já fiz, já fiz Boa Caralho, eu tô putinho, hein, rapaziada Eu tô putinho, mano Opa Ô, você pega isso, né Acho que eu solo ele Botei a slip daqui a pouco, véi Tancando Parei de tancar Nossa, que execução, hein, mano É isso tudo Bora, 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 véi Bora, é isso, véi Foda-se É literalmente isso Ô, leva essa T3 aí, véi Você não hypou não? Sem maldade? Não, 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 não Over, over, over Olha isso, rapaziada Já voltamos pro jogo Daquele modelo, véi Não esquece Que tem Shen no jogo, tá Qualquer play for fazer O Shen vai otar Ah, uma boneca É bom pra lidar Com essas coisas, tá ligado Tipo, eu só saio correndo O Shen e o Shen Eu saio correndo Igual uma piruleta Ó o Ezela Só a cachorra, mano Bravo Eu tô com a bolinha aqui, ó Rapaziada Se liga nessa bolinha Olha a bolinha dos deuses, mano Olha essa bolinha Pega o Shen, pega o Shen, pega o Shen Pega o Shen, pega o Shen Esses aí devem ter bagulho, Dudu Ai, 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 ai É esse bagulho, viado É, ué Tá safe, tá safe E o Deus Ele deu um bagulho bom, mano Aí é foda, velho Tá de boa, tá de boa Não queria matar o Everott E ele ao mesmo tempo, velho Fui um pouco greedy, velho Eu que fui greedy aqui, mano Ah, vai se foder, velho Será que nós abre mid, pelo menos, mano Não é possível que nós vai deixar o Everott limpar o Wii, velho Caraca, me ajuda Caraca, me ajuda Teve ult do Shen aqui Será que ele tem flash? Nossa, ele tá muito low, velho A expectativa pífia de matar o cara, velho Vai, tá chato, Pemari Vai, tá chato, só isso Vem, vem, vem Eu mato todo mundo aqui, velho Eu devia ter dado o E antes, rapaz Dá pra ter mais DPS Eu não tive dano suficiente Se eu tivesse 3-4, eu tava morrendo Leva a porra da doi, rapaziada Que isso, velho Morreu? Acho que não, ele pula Vamos drag, velho Vamos drag Tem que ir lá, velho Ai, fudeu Mate essa porra Pega a zaya, zaya, zaya Acho que eu acertei, acho que eu acertei Caramba, eu tô muito bom de bolinha, cara Faz, 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 faz Trolei, trolei, morrendo Não precisava morrer, não Tem gente aqui, mano Morri Eu vou fazer a arauta, então Caralho, arauta, então, ó lá Bora, bora, bora Ah, mano Não, tá na safe Não, tá na safe Não adianta nada ele te tirar do jogo Se você pegar 30 aí, você vai tá no game Oh, tô indo Ele gastou Taunt Uta, uta, tudo Uta Gastou, gastou Não, 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 não Não arruma nada não Não arruma nada não Quero roubar a jungle dele aqui Tá pra nascer Isso aqui é perigoso, tá? Tem que meter o pé, velho Oh, acertei o sleep na Zaya ali, ó Se o Z matar no R tá ótimo Ah Tô indo Ah, e ele tinha um ult ainda, cara? Mata tudo aí, Dudu Nossa, velho A Zaya tinha um ult ainda, velho Achei que ela não tinha, não Ó, eu pego a Zaya ali Eu vou arautar só Fica slow, fica slow Se você pegar, Deus, mano Ai, esse Dudu Cuidado de ladinho Cuidado de ladinho Cuidado de ladinho É que ela tá muito forte, velho Ai, 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 cara Meu Deus, ele deu flash ali, velho Não, ele não deu flash ali, não Não é, rapaziada Acho que ele não deu flash, rapaziada Não, velho Isso era tão óbvio, Vian Putz, isso era muito óbvio, velho Eles estão barram ou nós vai barram? Vamos lá, vamos lá CTP Tem, tem, tem Dei um slipzão Da hora Vem, vem, vem Esses caras tá bêbado, velho Esses tá bêbado, né Vão barram, vão barram, vão barram Tá bêbado Tá tudo bêbado, velho Puxa o midiante Ajuda a dada dana aqui só, Dudu Eles estão vendo, mano Ó, mata ali, mata ali Mata tudo, mata tudo, mata tudo Pem-mire e volta o barram Pem-mire e volta o barram Pem-mire e volta o barram Tô sem smite, velho Tô sem smite Pegue aqui, pegue aqui Tá aqui a bolinha aí, tá aqui a bolinha Meu dano aí é a bolinha Faz fuga, eu não tenho smite Faz fuga, eu não tenho smite É isso, porra Bora, velho É isso, é isso É nóis por nóis, mano Eu errei o bagulho, cara Tua vida é minha, Pem-mire Tua vida é minha Tem um bonde atrás de mim, Dudu Um bonde, um bonde, um bonde Eu tive que flashar, velho Mata essa porra logo, velho Tem uma galera aqui, filhão Mano Não é bom ir pra cima, mano Não é bom ir pra cima, PK Calma, irmão Jogue slow Gastaram tudo nele Esse aqui vai dar ruim pra caralho, Vian Já voltei pra morrer? Não O Nagasawa chega aí O Nagasawa chega O Nagasawa chega Ah, eu sei zonha As có é, viado Ó as zoninhas com lã aí, mano Nagasawa Vai tá chato na bolinha Vai lá, entra, vai, entra Ó, tá safe Tá em casa aqui, tá em casa Tranquilo Tá ali Mano, eu cheguei Não tem um de armor E ele me dá em cá, velho Eu não tô entendendo esse boneco Se pá, rouba o red ali, mano Ah, filhão Vou levar a inibe, velho Tá doido, velho Ah, não, não, não Over isso daí Que over, velho Quem que mata nós aqui, velho Eu e o Nagasawa aqui Tamo mal forte, velho Gente, daí calma Calma, calma É só não tomar o taunt Ó, pode flashar tranquilo Ó a coraça fazendo efeito Só sai, filhão Pula de mim Day slow Pula pra cá Nice Ó, teve tempo aí embaixo Teve tempo aí embaixo Everett tá chegando aqui, ó Everett tá chegando aqui, ó Bebaram, bebaram, bebaram Aqui, só Giva Acho que dá pra lançar uma brabinha, mano Dá pra lançar uma brabinha Tô chegando, tô chegando É, só Giva Mas vamos tentar lançar uma brabinha aí Tipo, matar eles, tá ligado? Vamos cobrar eles, vamos cobrar eles, Dudu Vamos cobrar eles, vamos cobrar eles Ai, eu errei a bolinha mais importante do game Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso Que isso, que isso É, well played, véi É isso, galera É só controlar o tilt, véi Jogar low É só controlar o tilt Não tem segredo, véi Jogo da massinha Que solta poderes É isso, véi Easy Easy game, mano Aí, ó Sem segredo, mano Joga tranquilinho Relaxado Coisa linda, mano Too many thoughts on my mind I can't sleep at night So I just keep writing I don't need no help I don't need opinions So don't waste my time then I just been living online My city don't show me no loving That's fine I don't need no help Obrigado.